Olá galera, tranquilidade grande aqui mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente muda o conteúdo de dentro do Caixa Forte. Quer dizer que se você achar dinheiro, você pode mudar pra ouro ou pra quadro. Há um negócio que vai precisar um pouco de paciência. Quem não sabe o seu grande, não esqueça do canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer notícias sobre o joguinho o mais rápido possível. Então é aquilo, se você quer se dar bem no joguinho e tá sempre informado, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o like, valeu? Então, para a enrolação, bora pro vídeo. Então beleza, entrando aqui no cassino, a gente vai fazer aquele esquema de sempre, ativar o turista e vamos procurar pelo sinal. Beleza, chegamos aqui, nós vamos apertar E como sempre e vamos ver que caro o conteúdo do Caixa Forte. Lembre-se sempre, o Caixa Forte tá sempre na câmera 1. Diamante, mais uma vez. Duas vezes seguidas diamante. Então acho que eu vou ter que roubar diamante de novo. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra parar e tirar diamante. Primeiro de tudo, nós vamos sair do cassino e fazer como se fosse o final da missão comumente. Dar um soco no cara aqui pra ele ficar esperto. Então beleza, a gente já sabe o que tem dentro do Caixa Forte. O que a gente vai fazer caso nós não queiramos o que tenha dentro do Caixa Forte? A gente simplesmente abre o nosso celular, vai em contatos, liga pro Lester e vai até lá embaixo em cancelar o golpe do cassino. Antigamente as pessoas faziam o que? Elas simplesmente mudavam de sessão. Antigamente as pessoas mudavam de sessão e eles conseguiam mudar o conteúdo do Caixa Forte. Mas a Rockstar lançou um patch com isso, acabando com essa forma de mudar o conteúdo. Então a única forma que a gente tem pra mudar o conteúdo do Caixa Forte é ligando pro Lester e mandando ele cancelar o golpe do cassino. Ah, mas aí eu perco 25 mil. Sim, você perde 25 mil, mas você não tem que fazer a missão de dinheiro que não vale quase nada. Basicamente nós temos duas missões que valem muito, que é quadros e ouro. Nós temos um ganho muito maior se a gente faz um roubo de quadros ou um roubo de ouro. Pra quem tá sendo o host, o roubo pode chegar a um valor de 2 milhões e 300, se você souber fazer direito e fazer o bug das mesas lá, que eu ensinei no vídeo aqui. Os mais rentáveis são esses dois. O grande problema do roubo de diamantes é que você precisa de uma crew, você precisa de um grupo maior. E então o seu ganho também diminui, o que não é bom. Mas ainda assim é uma coisa divertida se você juntar os seus amigos pra poder fazer o roubo. É legal, dá pra fazer um bom dinheiro. Mas o mais rentável de todos é o de ouro, que dá pra fazer com duas pessoas e você tirar o máximo disso. E o segundo mais rentável é o de quadros. Tem um valor menor do que o de ouro, obviamente, mas ainda assim ele é muito rápido de se fazer e você tem um lucro muito, muito grande. Mas é simples, depois que vocês ligarem pro Lester e cancelar a missão, a única coisa que vocês tem que fazer é voltar no seu fliperama e voltar pro quadro de preparação que ele vai estar em branco e é só você reiniciar a missão. Você paga mais 25 mil, mas mais uma vez você consegue mudar o conteúdo do Caixa Força. Então cara, eu vou arrumar um lugar aqui na tela pra conseguir colocar essa tabela pra vocês. Eu vou colocar uma tabela que é o conteúdo pelo valor máximo de pagamento. Então, se nós fizermos o roubo de dinheiro, nós conseguimos o valor máximo de 2.115.000. Se nós fizermos o roubo de pinturas, nosso valor máximo é de 2.350.000. Se nós fizermos o roubo de ouro, nosso valor máximo vai pra 2.585.000. E no roubo de diamantes, ele vai pra 3.619.000. Mas, se você souber como faz o bug do ouro, esse valor de ouro ele vai de 2.500.000 pra 3.600.000, 3.700.000, muito, muito fácil. E você consegue fazer isso com duas pessoas. Então, a probabilidade de que você tire um valor maior pra você é muito grande. Pô, mas você falou que dinheiro não rende muita coisa, mas rende quase a mesma coisa que pintura. A diferença é que pra você chegar nesse valor máximo de dinheiro, você precisa ter 4 pessoas com você fazendo o roubo do cassino. Enquanto com o roubo de pintura, você consegue chegar nesse valor máximo só com 2 pessoas. Então, você diminui muito a porcentagem que você pagaria pros outros membros. Primeiro estudo, melhor de todos, ouro. Segundo melhor, pinturas. Nessa época que apareceu o diamante, diamante é muito legal, é muito bom. Sim, se você tiver pelo menos 3 pessoas pra fazer com você. Você fazer isso com 2 pessoas é muito difícil. A probabilidade de dar um problema e você não conseguir chegar ao valor máximo é muito grande. Cara, mas então é isso. Essa era a ideia que eu queria passar pra vocês hoje. Vocês não precisam fazer roubo de dinheiro sempre. E a forma de você conseguir fazer o roubo de diamante é essa. É simples assim. É só você chegar lá e pedir pro Leicester cancelar sua missão. Você faz a primeira missão de novo pra verificar o conteúdo do Caixa Forte. Se não for o que você quiser, você vai lá e cancela de novo e refaz a missão do conteúdo do Caixa Forte. Mas então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos se você puder esse vídeo. Porque é uma informação bem útil. Quando eu descobri isso, facilitou muito a minha vida. E me deu muito mais ânimo pra poder fazer o roubo do cassino. E é basicamente isso. Se você ainda não é inscrito, não esquece de ver aqui mais rapidinho. E se inscrever no canal. E é isso, cara. No mais é isso. Amanhã tem mais. Valeu, falou. Raiar de ferro. 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 Raiar de ferro.